Fala galera, Felipe do Universidade do Empreendedor Digital aqui E foi-se o tempo em que a gente usava aplicativo de celular e jogo de celular somente pra passar tempo Não faz muito tempo que já começaram a aparecer aplicativos que te pagam, te fazem ganhar dinheiro pra utilizar esse aplicativo jogar uns joguinhos no celular enquanto você tá passando tempo e nada melhor do que você ganhar dinheiro passando tempo e fazer isso no teu tempo livre mas o que eu tenho pra te passar nesse vídeo não é pra você fazer carreira nos games ganhar muito dinheiro em grandes plataformas e o objetivo do vídeo de hoje são te mostrar aplicativos em que você pode ganhar uma renda extra ganhar um cascalinho, né? ter aquele pocket money que a gente chama que é um dinheirinho extra que você vai ganhar utilizando esses aplicativos que eu vou mostrar pra você então sem perder muito tempo vamos pro nosso checklist correr esses 7 apps aí esses jogos que vão te ajudar primeiro, Clip Claps esse joguinho, tá? ele tá disponível pra iOS e pra Android e ele permite que você ganhe dinheiro enquanto você joga dentro e fora do aplicativo e você também ganha dinheiro enquanto você passa tempo dentro do aplicativo assistindo vídeos, filmes e notícias você ganha, né? porque o app ele ganha dinheiro dos anunciantes e eles dividem, né? eles fazem um negócio chamado Share Revenue você ganha uma parte desse valor que o aplicativo ganha das propagandas assistindo e jogando dentro do aplicativo existem mini jogos dentro do app que eles te dão recompensas em centavos de dólar e como eu falei, é um pocket money, né? você vai ganhar um dinheirinho extra Número 2 Momatch Master ele também tem pra iOS e Android e ele é um joguinho mais casual é um jogo de passatempo nesse jogo você vai perceber que ele é o estilo Candy Crush mas ele te paga dinheiro as recompensas, elas são pagas em diamantes que podem ser trocados por dinheiro de verdade Momatch Master, ele te paga no PagSeguro por Pix e você também ganha dinheiro vendo anúncios Número 3 é o Game.me pra iOS e Android nesse app você conta com vários jogos dentro do aplicativo você tem muitas opções você ganha dinheiro no jogo e troca direto é pago em dólar e via Paypal o saque mínimo desse jogo é de 10 dólares e você também consegue ganhar dinheiro indicando os amigos, né? nada mais legal do que você indicar um amigo ele jogar, você ganha, ele ganha, todo mundo ganha e aí você pode aumentar os teus rendimentos Número 4 Tetan Arena pra iOS e Android vocês acharam que eu não ia falar de NFT mas não tem como a gente fazer essa lista sem falar dos jogos NFT que estão tão na moda e estão crescendo e tem tanta gente ganhando dinheiro bastante dinheiro e dinheiro extra com esses jogos o Tetan Arena é um NFT estilo MOBA ele é grátis e conta com mais de 5 milhões de jogadores então se você pensar que já tem mais de 5 milhões de pessoas jogando quer dizer que a plataforma já tem alguma credibilidade você pode jogar e ganhar sem pagar nada e você também pode ganhar pagando só que o objetivo desse vídeo é te mostrar as formas gratuitas então estamos falando das formas gratuitas se você nunca jogou Bomberman Bomberman você tem que jogar esse joguinho da década final da década de 80 a década de 90 ali pra Nintendinho acho que tinha pra MSX se não me engano também e o Bombo Cripto ele foi baseado nesse joguinho o Bomberman ele também é um jogo NFT e o jogo é baseado em um grupo de heróis que tá preso em um labirinto e você tem que farmar, né procurar os becoins que são a moeda do jogo um diferencial desse jogo ele não é click to earn, né ele é play to earn então você tem que dar atenção ao jogo porque você precisa administrar os seus personagens pra que eles façam ações o personagem ele ele tem que descansar ele volta então você tem que dar uma atençãozinha especial manter ele sempre aberto a vantagem desse jogo é que você não precisa baixá-lo você pode jogar diretamente e é uma forma bem bacana de você ganhar dinheiro extra e vamos pro número 6 da lista Island Kings esse aí é um aplicativo fantástico ele é muito de passatempo eu já tinha visto esse tipo de aplicativo esse tipo de joguinho gratuito mas que paga é a primeira vez ele é um estilo cassina de Las Vegas ou um mini cassino de Las Vegas você aperta um botão e ganha dinheiro no jogo e você converte esse dinheiro do jogo em dinheiro real ele é do estilo click to earn como se você estivesse ali num caça-níquel como vocês estão vendo aí na tela e é um joguinho bem bacana que você consegue jogar em qualquer lugar quando você está esperando alguém está no ponto de ônibus está dentro do ônibus indo para algum lugar então essa é uma opção legalzinha aí e simples para você ganhar um dinheirinho extra ganhar um cascalho jogando número 7 e o último do nosso checklist Grid Dragon ele tem para iOS e para Android e esse aí não é um jogo isso aí é uma forma que os preguiçosos descobriram para ganhar dinheiro esse jogo quando você instala ele você já ganha algumas moedas tá e a cada 2.999 moedas você ganha R$1,49 no Paypal você baixa jogos dentro desse aplicativo abre esses jogos e deixa ele rodando então imagina vários jogos abertos ali você não precisa nem fazer nada só precisa deixar eles rodando imagina todos esses jogos te gerando moedas passivamente é uma forma bem bacana de ganhar dinheiro vocês não acham? e o mais legal é que você pode aumentar em 25% os seus ganhos nesse aplicativo com indicações então você indica um amigo você ganha 25% o teu amigo também ganha 25% e daí vocês dois ganham jogando olha que legal nada melhor que ganhar dinheiro junto com um amigo mas ele precisa aceitar o teu convite então as formas que eu tinha para mostrar para você os aplicativos são esses lembrando mais uma vez tá pessoal que isso não vai te deixar rico mas se você juntar várias dessas opções com certeza você vai ganhar um cascalinho um dinheirinho uma grana extra só no teu passatempo só no teu celular jogando no teu tempo livre beleza? então se você gostou desse conteúdo deixa o teu like deixa o teu comentário compartilha esse vídeo porque esse canal só está aqui por causa de você que está aqui nos assistindo nos dando suporte um grande abraço para todo mundo e muito sucesso até a próxima tchau 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 tchau